Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis, valeu! Como estão vocês? Então, toma essa premiação que nós temos pra abrir aí agora, ó. Fizemos 20 barra 0 nessa conta aqui, na WL, tá? Temos 20 barra 0. Vamos abrir as primeiras aqui, os 84. Nós temos 3, 94 mais e 4, 84 mais. Podia vir o jogador dessa seleção aqui já, né? Uma máquina! E The Viken virou um sub. É, tô achando que não vai ser hoje não que vai chegar o jogador aqui não, tá? É, 3 jogadores 86, 1 jogador 85. E agora, nosso primeiro... Nosso primeiro TOTS na tela da Band pra vocês. Bem ruim, nós já temos praticamente todo mundo. Vou pegar o Rice só pelo... Pelo... A Devinha sempre vem, né? A Devinha é... É batata. Vem, Mbappé, vem! A Devinha de novo, lembrando as que a gente já tem. Mas eu mandei a Devinha, acho que em algum DM eu vou mandar ela, pegar ela. Nossa Senhora, eu tirei o Belligudo repetido, velho. Aí é triste, hein? Aí é triste, hein? Aí é triste. Xabi Alonso? Eu não tirei o Xabi Alonso, não. Xabi Alonso eu não tirei, não. Xabi Alonso? Ó! Chegou de Manaus. O Campos? Esse aqui é a primeira vez que eu tirei ele. Esse aí, eu sei que eu não tirei ele, não tinha tirado, não. Ó, Prontescole aí. Brabo, Prontescole. Prontescole sempre vem. E agora, por último, nosso pack. E agora, por último, o pack de três Ultimates. Debinha. Ó, veio o Grimaldo, que eu já tenho também. E o Rice, que eu também já tenho. Ai, é triste. É, o Grimaldo, eu já tenho ele, pô. Eu já tenho ele, na verdade, né? Não tem como, porque esse meu aqui já tá... E, ó. Esse é o meu time, ó. Vamos lá fazer o Icon. E eu vou começar na WL já. Esse Rolando que você testou... Cara, eu coloquei só o segundo tempo ontem. Ele entrou e fez gol pra nós ontem, salvou a gente. Agora, eu não sei se ele é brabo, tá ligado? A ponto de... Fazer diferença pra nós. Mas, né? Ainda, preciso melhorar no FIFA. Me dá umas dicas. Meu time é razoável. Exclamação YouTube, mano. Exclamação YouTube. Tem um... Ela tem vários e vários e vários coaches pra você de marcação, de ataque, criação de jogada. Tem tudo. Tiramos o Nedville, mas o Nedville nós já tínhamos tirado ele aqui também. Já tinha mandado ele no DME. Então, vou pegar ele pelo Over. Não joga o nosso time. Não joga... O nosso time aqui é complicado também. Qualquer... O país que é jogador aqui pra poder jogar é muito complicado. Inclusive, se tiver algum pacote aqui que a gente possa abrir com essa grana, porque a gente não... A gente não usa dinheiro nessa conta aqui. A gente só... Só abre pacote, essas coisas pra poder fazer mais DME. Rapaziada. É... Vou abrir um pacote... Vou na conta do PR agora. Vamos abrir um pacote fenomenal lá, tá? Jogar WL na conta dele. E também vamos organizar. Ele tem 12 milhões guardados. O time dele... Acho que ele vendeu todo mundo. Ele tá com o time mais fraco pra jogar WL. Esse é o time que a gente joga WL. Um time mais simples. É... Mais... Não dá pra jogar. O time não deve ser muito bom também. Eu não joguei nada pra ver com ele, velho. Eu não sei se eu testo esse... Eu não sei se eu testo esse runei. Você quer que eu testo esse runei, mano? Pra vocês? Queria testar o... Queria testar o Nunes lá, velho. O time dele tá mais ou menos. Vamos abrir uns packs, né? Na conta dele. Ele não deixou não, mas... Vamos abrir uns packs na conta dele pra... 3G? Vou abrir uns packs. 3G? Cê tá ali... Isso é normal, né? Cê tá ali... 3G? 3G é os óbvios, né? Ele já tinha 3G? Fodeu. Nossa, dá pra abrir um daquele? Fodeu. Cara, ele é doido, né? Meu Deus. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cara, eu acho que eu vou jogar WM, vou deixar isso aqui pra ele fazer alguma coisa. Isso aqui vai dar merda, velho. Não, não tem onde mandar essas caetinhas, velho. A gente não tem onde mandar essas caetinhas. Ah, vamos jogar, bora. Isso aqui depois ele faz, tá? Vamos começar a jogar, porque isso aqui vai dar... Tá bom do pé aqui, é muito complicado de mexer, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí e as margens deve ser muito bom tá E aí e deve ser muito bom você é louco E aí aí não tem jeito o que não deixa mais controle no cano da tela e se essa conta é minha nossa conta é do Pierre E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Cara, a cartinha da Minusa até agora deu pra testar pouco, mas aparentemente a cartinha boa, porém tem que jogar mais pra poder dar o feedback mesmo, tem que esperar um pouquinho. Vamos lá. Desde o dia está finalizando igual um satanás, tudo que chuta é gol. Ah, meu Deus. Cara, tudo que o Luiz Dias chuta, o goleiro aceita, velho. Mano, e eu vou falar pra você, essa conta do Pierre é sempre a mesma coisa, velho. Eu falo isso pro Pierre, eu não sei o que o Pierre faz nessa conta dele, velho. É sempre a mesma coisa, cara, sempre a mesma coisa. Tipo, a conta dele sempre tem essas baradas, velho. Eu não sei o que ele faz nessa conta dele. Tudo, mano. Tudo que os caras chutam é gol. Tudo que vai é um piso. Você joga... Eu joguei na conta... Na minha conta não tinha nada. Você joga na conta dele num piso desgraçado. Cara, eu não recomendo ela sem amplitude pra casuais, porque... Não é questão de ser só 100. Você tem que saber jogar, saber marcar, usar bastante pressão, marcação dupla. Tem que saber jogar. Não é só colocar lá que a máquina vai jogar pra você, entendeu? O cara usar 100 de profundidade não vai interferir no seu time, mano. Entendeu? O que interfere no seu time é você, ué. Lira, usar 50 de profundidade é bom? Depende pra quê. Você sabe o que significa profundidade? Aí, se você joga mais ou menos, joga pressão, joga recuar... Depende do jeito que você joga, mano. Ele acha que o Xabi Alonso ainda é no lugar do Xabi, 96? Depende do que o Xabi vai jogar, mano. Depende do 2500D. Depende do 3000D. Соigo Impacto. Olha só,Atalto do 2000D. Depende do 4000D. Depende do 3000D. E você que tá treinando para votar com os conteúdos de futebol, estou, mano? Eu não tenho como, vai ver de rápido, mas Pira, que prefiro o Piro 95, aí é meio loucura. Aí é doideira, doideira, doideira. O Cross parece bom? Parece ser bom. Parece mesmo. Olha o jogo, mano, tá tão ruim o servidor, tá tão pesado, tá difícil de jogar, velho. Tá tão... Bizarro quando você vê o que eu deito aqui, cara, é... Bizarro, velho. Esse bisseco é um cavalo de ignorante, velho. Esse é ignorante, velho. Esse é ignorante, velho. Tchau. Vai dar a pena jogar no Squad Battle? Nossa, que time. Acho que não sei, acho que não, mano. Squad Battle eu não indicaria você jogar lá, não treinar lá, não, tá ligado? Eu não indicaria. Nossa. Ah, tá. É porque se eu nasci os jogos da seleção, eu faço lives no horário. Vendo o que é melhor usar, o salário 95 ou o que, 96? Depende, mano. Qual posição, pra quê, qual função. Seu estilo de jogo. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Tá pesadinho demais, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que é que é isso? Não tá brincadeira, não, meu povo. Vou falar igual pra você. Tá fora do normal. São dois. Corações. Corações. Que emoção. Aldine aí é literalmente... Não, o Maldine é bizarro, mano. Maldine é bom. Bem diferente mesmo, mano. Maldine bem diferente, mano. Nossa, o cara tirou o godeiro todo, mano. Aí não tem jeito. Aí o Freepong domina no Pechola. Não tem como, galera. Aí é só tranquilidade. Ele passou voando igual a um. Doide. Não tem jeito, não. Aí não tem as condições, papi. Aí, fodeu. Aí foi de vez aqui. Esse tá difícil, João. Aqui tá difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos lá. e eu não vou deixar agora fazer o gol ainda ver o joguinho para o mundo que é o estado aí e te neguei e ele a comparação dos três mesmo você deixa todos todos não deixe dois na defesa e um normal sem me mexer nada E aí E aí e vamos junto rapaziada beijo para vocês e com Deus e vamos junto bom Deus rapaziada E aí